Me chamo Eduarda, sou da comunidade Sítio Serra do município de Arara e trabalho com a produção de hortaliças, na produção de hortas, para fornecimento da quitanda agroecológica e também da feira agroecológica. Aqui, temos alguns dos produtos produzidos no roçado e trazidos diretamente para a quitanda agroecológica. E você, jovem agricultor, o que está fazendo nesta quarentena para fortalecer a agricultura familiar?